Oi amigas, tudo bem com vocês? Já é quase boa tarde, quase meio dia já Eu tô aqui começando esse vídeo agora com vocês Eu vou tá mostrando um pouquinho do meu dia Provavelmente hoje e amanhã Porque hoje eu já arrumei toda a casa Só ajeitei, porque eu vou rejuntar a lavanderia Ai, soltou um piso ali, ó O Felipe vai pôr esse piso E eu vou tá rejuntando toda a lavanderia e mostrar só um pouquinho pra vocês E depois amanhã eu vou mostrar o que vai acontecer E daí eu vou mostrando pra vocês Vão ser dois dias comigo, olha Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus E tô começando esse vlog Muito feliz, muito contente Eu queria agradecer imensamente Assim, o meu coração, assim Eu não consigo nem transmitir em palavras A minha gratidão e o amor que eu sinto por vocês Queria agradecer muito pelas mensagens carinhosas Amorosas, pelo carinho de vocês Pela companhia de vocês aqui comigo Vocês são muito carinhosas Muito amorosas comigo E eu só tenho gratidão no meu coração E eu quero muito agradecer vocês por isso, tá? Deus abençoe a vida de cada um Eu não vou citar nomes Porque eu serei injusta com alguma de vocês Às vezes eu não lembraria E eu queria agradecer todas, todas, todas vocês Que comentam nos meus vídeos Que curtem, que interagem comigo E que deixam tanto amor nos comentários Muito obrigada, viu? Deus abençoe a vida de vocês E vamos começar esse vídeo Mas antes disso, não esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho pra estar recebendo todas as notificações De quando eu posto o vídeo E deixar aquele joinha bem bonito pra mim, tá? É isso aí, gente Vamos começar E agora eu vou almoçar E depois que o marido sair pra trabalhar Eu vou rejuntar lá a lavanderia E agora eu vou almoçar 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 Oi gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui, viemos comer um lanche em outro lugar hoje Chama Lanche do Parquinho E nós estamos aqui no barro Inopota aqui de Rio Claro E eu tô parecendo o sol, né? E viemos fazer um lanche, tomar um guaraná E eu vou estar mostrando aqui pra vocês, pra vocês verem que lugar gostoso Que é o Arthur tá se divertindo um monte Turbulência! Olha que lugar gostoso, gente Tem parquinho pras crianças Ó, o Arthur já adaptou ali Ó Tem um moço bonito que eu achei aqui Aqui é o lanche Olha que gostoso E aqui é o bairro de Nau Cop Eu morava aqui perto antes No comecinho de casada Olha que gostoso Ali tem a academia, ó Olha o lanchão, gente Que delícia Ó Eu e o marido pegamos igual O Arthur pegou um cheese bacon Hum, tá muito gostoso Muito bom, gente O que é isso aqui? Olha Acho que pesa um quilo isso aqui Só uma parte E os gulosos pedem um quilo Sou muito guloso Estão servidos a uns churrinhos Estamos fitness hoje O do Arthur é esse aqui de confete Esse é o meu E esse aqui é do feliz Oi, minhas lindas Tudo bem com vocês? Hoje já é sexta-feira Duas e quarenta e cinco da tarde E isso não é suor, tá? É manteiga de cacau mesmo E eu tô na camiseta do marido Peguei Sou dessa Você tá bem? Eu amo usar a roupa do marido Eu amo usar a camiseta Por bermuda dele Nossa Costa E eu vim aqui mostrar pra vocês A realidade Terminei de rejuntar a lavanderia E Tá faltando piso Porque a gente ia subir até metade Lembra? Comentei com vocês A gente ia subir até metade Só que daí o marido falou Ah não Vou subir até lá em cima Aí ele precisou pedir mais piso Então Falou que tem um mês pra chegar Aí ele usou todo o piso que tinha aí Já tá colocado O revestimento Faltou o revestimento Na verdade Ele colocou todo o revestimento Já que a gente tinha, né? E agora falta um restinho Bem pouquinho E hoje eu já posso Lavar a cozinha Lavar a lavanderia Já vou dar uma organizada Na lavanderia Só não vou mostrar Vou mostrar só um pouquinho Assim Só bem pouquinho Tá? Porque Aí depois a gente vê Quando tiver pronta, né? E é isso, gente Tão preparada? Cuidado Cenas muito fortes a seguir Muito Muito forte Tomem cuidado Olha isso Olha isso, gente Aqui temos uma cozinha desse jeito Com o chão Nessa sujeira Potinho do cachorro Onde tá? Ó Brinquedo do cachorro Temos essa sujeira Essa bagunça Na lava topou no chinelo Esqueci Pisar nesse chão Assim me dá desespero Essa bagunça Aqui, ó Olha isso Olha esse cachotinho Que bonitinho Ó Coisinha linda Eu vou pôr uma plantinha Aqui E vou pôr ela Lá na lavanderia E eu vou limpar Essa estante Pra levar ela Lá pra lavanderia Eu já limpei Vou limpar de novo, né? Vou limpar Vou levar ela Lá na lavanderia Pra dar uma organizada E esse cachotinho Aqui Só vai Eu só vou pôr um lá Vai só ficar um lá, ó Só vai ficar um ali E aí eu vou tá Lavando a cozinha Tirando pó Dando aquela faxina Que a gente ama Porque dona de casa Não vê a hora De ver tudo em ordem Não é verdade? E vocês vão vir comigo Com certeza Porque Seis que me dão força Se não é vocês Eu não consigo, não Gente do céu E eu já limpei tudo aqui, ó Ai, é o pote do Toy Ó Já tá tudo afastado Que depois que eu lavar Eu já venho passando pano Os quartos já tá limpos O banheiro já tá lavado Só tá com as toalhas Pra trocar Ó Tá com essa toalha aqui Que eu enxuguei o chão Ela continua aí Eu preciso pra toalha limpinha Mas o banheiro tá bem limpinho Cheirosinho Que eu já lavei O meu quarto também Já tá em ordem Olha a bola que eu ganhei Do meu pai Pilates Vamos ser fitness Né Quer ser fitness Mas comeu um Hamburgão ontem, né Tá tudo em ordem Meu quarto Só o quarto do Arthur Que tava em ordem Mas ele já bagunçou Coisas de criança, né E aqui falta só passar pano Que eu já tirei pó Aspirei a sofá Já tá tudo pra cima Só pra limpar também Passar um pano Vários e vários Eu vou lavar a cozinha Com aquela nossa misturinha, tá Aquela que a gente usa sempre Vou pegar o tripé Aquela misturinha de sempre Detergente Um pote de sorvete Detergente E Vinagre E completar com água E lavar É essa misturinha nossa Amiga Não agride É ótimo Deixa eu ir lá levar o tripé Que vocês vão ser as minhas companhias Muito importantes As minhas amigas companheiras Vamos parar de falar, menina E vamos começar Bora Agita aí Agita aí Que eu vou agitar aqui Tói Tói Ai meu Deus Viu E foi pra debaixo do sofá Meu Deus Té me a pot 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 All that's left Is a window to my soul Come and get it Não é a buchinha da pia A buchinha da pia tá lá, tá Essa aqui é a do tanque Ó Deixa eu virar A buchinha da pia tá ali Ó No lugarzinho dela Tá vendo Embaixo do vitro ali Tá lá Tá bom Deixa eu lavar o pano agora E a buchinha Tava bem suja lá em cima developed Deixa eu lavar Come and get it Come and get it Come and get it Let's go Come and get it Let's go Come and get it Let's go Come and get it Mouth to mouth, I breathe you in Swallow down your jagged sin Let it drown inside my veins The sweetest poison I could take You may get an art The way that you've got with every word But before we reach the end You strip me down again Come and get it one more time If you wanna lose your mind Come and get it one more time If you wanna lose your mind Come and get it 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 Let's go Let's go E tá sem a ligação também Então tá bem escuro Não dá pra vocês verem nada Olha aqui a parede onde vai o tanque e a máquina Falta aquele pedaço ali É esse piso que a gente tá esperando Esse revestimento que nós estamos esperando chegar Pra terminar Certo? Aqui já tá tudo feito Falta a ligação da lâmpada Tá vendo? Certo? Por isso que estamos sem luz aqui Ó Já lavei a porta Puxei Agora eu vou tá limpando o revestimento com mope mesmo Que é excelente E olha esse aqui colado como ficou E faltou Quer ver o que faltou? Desse revestimento aqui Faltou o pedacinho ali ó Faltou esse pedacinho A bagunça do Fê Ainda não dá pra mexer ali não Tem umas coisas que são do meu irmão Que ele precisa vir ver Pra ir o Fê mexer Não reparem, tá? Tá tudo assim Porque coitado Ainda não deu pra mexer Tem bastante coisa que não é dele Olha E o chão ficou assim Certo? E agora eu vou pôr a máquina A máquina vai aqui E hoje se der tempo O Fê coloca o tanque Porque hoje eu acho que ele vai até tarde no serviço E agora eu vou vir com o mope E o limpador perfumado casa E vou passar todo no revestimento E tá limpando Só que tá vendo como tá escuro, gente? Não vai dar pra... Não vai ficar legal, tá? Aí depois eu mostro pra vocês Oi, gente Acabei Sabe que horas são? Deixa eu ver Dez pra seis Eu acabei agora Justamente agora E vim falar com vocês Vocês acreditam? Nem acredito, gente Bagasso Que eu quero dar um banho no Toy ainda Porque ele tá puro pó Coitadinho Eu quero dar um banho nele Pra deixar ele bem cheirosinho Aí depois que eu encerrar o vlog Eu ainda vou dar banho nele E depois eu vou tomar banho Deixa eu mostrar a cozinha pra vocês E depois eu mostro a lavanderia Mas tá escuro Vocês não vão ver muito bem Aí eu mostro no próximo vlog, tá? O Toy já desarrumou o tapete Tá assim a cozinha Já tem a loucinha na pia Porque eu tô com dois potinhos lá de molho E a garrafinha que o Felipe bebeu água Ó Tá assim Agora a lavanderia Tá sem luz, tá, gente? Eu fui ter que fazer a ligação Ó Essa prateleira vai ficar aqui por enquanto Até ele aliviar o cortinho dele E até a gente comprar um móvel aqui pra lavanderia Pra acomodar as coisas Porque eu não quero furar a parede Ó Aqui é o caixotinho Que eu vou comprar uma plantinha bem bonitinha pra colocar E eu quero comprar duas pra colocar ali, ó Uma peperônia e mais uma jiboia E esses são os produtinhos da lavanderia, né? De lavar louça e tal E aqui é os paninhos de chão que tá aqui E aqui é os de lavar, tá? E a máquina tá aqui, sim, aqui, ó Tá escuro, tá? Ó o meu varalzinho ali na porta E eu coloquei essas coisas aqui Porque eu não tenho nenhum suporte pra pôr E agora o mop dá pra ficar aqui E, ó Tá tudo limpinho Não dá nem pra ver, né, gente? Tá bom Ó Deu pra vocês terem uma ideia, né? Mais ou menos como vai ficar Aí no próximo vlog eu mostro pra vocês Minhas lindas, esse foi o nosso vídeo Dois dias comigo Mostrei um pouquinho do que foi feito E espero muito que vocês tenham gostado Agradeço muito a presença de vocês A companhia de vocês aqui, tá? Muito obrigada por estarem aqui me dando força E graças a Deus E graças a vocês também Eu consegui deixar tudo em ordem Tudo limpinho Nem acredito, gente Não tinha mais condição Ai, não tinha Ai, não tinha como mais Falta coisa ainda? Falta Chegar aos revestimentos Mas aí a gente limpa de novo Né? E é isso, gente Muito obrigada Deus abençoe vocês Um grande beijo Um grande abraço E esse vlog eu acho que vai em tempo real Se não for hoje Sete horas da noite Na sexta mesmo Vai amanhã de manhã, tá? Tchau 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 Tchau